Bom gente, nesse vídeo aí eu vou ensinar pra vocês como fazer um mini furby de pompom. É bem fácil e tá bem legal, ficou muito fofo. Então é isso, prossiga aí com o vídeo. Bom gente, pra você fazer o furby, precisa de uma tesoura, cola branca, pode ser cola quente, mas eu não recomendo, vai fazer uma meleca e se errar não vai sair, vai ficar ruim. Uma régua, cartolina, não precisa ser papelão, não precisa ser tão forte, né, então a cartolina já basta. E um pompom, assim esse daí já era pronto, mas pode usar aqueles lá que dá pra fazer também. Fita transparente, por causa que, porque a gente vai usar tem que ser transparente, não pode ser outra cor. E também você vai ter que imprimir ou desenhar o rosto, as orelhas e os pés do furby. As orelhas, se você for imprimir, tem que imprimir dois furbs exatamente iguais. E você também tem que fazer de um tamanho que caiba no pompom. E dois furbs por aqui, porque a orelha você tem que recortar duplicado. Bom, a primeira parte aqui é você cobrir todo o desenho com a fita, pra ficar mais resistente, dar aquele ar brilhoso, fica bem mais bonito assim. E depois você recorta. Daí, depois disso, você vai ter que colar uma orelha na outra, que a única parte que você vai ter que recortar em dobro é a orelha, pra dar um charminho, sabe, ficar mais bonitinho. Então aí eu só gravei essa parte aí pra mostrar como é que fica a orelha, dar um acabamento muito mais bonito e até mais forte, né. Daí agora você vai pegar o pompom, vai pôr em algum lugar, e vai ficar ajeitando ele, vendo o melhor lugar que você vai encontrar pra pôr o rostinho dele. Daí aí eu já encontrei o meu. Ó, vai ser bem aí. Daí você pega o rostinho e já vê se vai ficar legal ou não. O meu eu já gradei, então, já colei aí. E as orelhas eu não gravei, mas é só você pôr uma colinha ali no pelo, pôr a orelha e apertar o pelo, assim, pros lados da orelha. Que cola? Eu coloquei cola branca e ficou bem bom. Ficou perfeito, assim, não tá caindo nem nada, nem saindo do lugar. Agora, pra fazer os pés, você vai desenhar, no resto da cartolina, esse formato assim. É tipo um... Um círculo, a metade, assim. Meio achatado. Aí eu já recortei. E é só pôr a pontinha do pé aí na parte quadrada, sabe? Essa parte reta aí, você cola as duas pontinhas do pé aí. Agora, já colado os dois pezinhos, fica assim, ó. Daí, se o seu furbo for de alguma outra cor além do branco, você vai pintar, ok? O meu, como é branco, eu não vou precisar pintar. Daí, fica assim, fica a coisa mais fofa do mundo. E você pode usar como brinquedo do seu furbo normal, se você tiver um. Ou brinquedo de uma Barbie sua, ou qualquer coisa. Ou de enfeite, vai da sua criatividade. E isso eu ajudei você, se inscreve aí no canal, dá um like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí